Passageiros com crianças ou problemas de locomoção. Embarque imediato. Filha, é o nosso voo. Vamos, vem. Filha, vamos. Senão a gente fica na rabeira da fila. Maria Nazaré Tedesco? Não, de Genane Pereira. Eu me lembro muito bem, porque ela repetiu o nome várias vezes. Eu até repeti para que ela me mostrasse outro documento, mas aí... Que horas saiu e voou para Curitiba? Para Curitiba? É. Daqui a 20 minutos, lá no portão 32, mas é que... Senhor! Senhor! Não sei se essa tarde de Genane que o senhor está procurando, então... O que é que ele só queria? Falar com uma passageira, mas ele estava com tanta pressa que nem me deixou da informação completa. Ele acha que ela está indo para Curitiba, mas a essa altura ela deve estar embarcando para outro lugar. Imagina, Porto Alegre. Eu nunca pensei que eu fosse morar lá um dia. Dizem que a cidade é linda e o clima ótimo. Ainda bem que o pessoal ali do embarque é do bem, senão a gente não tinha entrado. E aí... Agora é o seguinte que vocês sabem qual é a cara da cobra fumante, da safada, desgraçada. Me chamou de cavalão, me jogou na parede e foi embora. Mas olha aqui. Olhem bem para essa foto. Eu não quero que essa mulher embarque sob hipótese nenhuma, entendeu? Presta atenção mesmo. Eu quero ela aqui, na minha mão. Curitiba. Imagina se eu vou deixar aquela bandida fugir para uma cidade tão decente. Todo mundo esperto. Giovanni, você não acha que já era tempo de madruga da notícia, não? Talvez sim, talvez não, talvez... Mas se ele não ligou até agora, isso significa que a caçada ainda não terminou. Meu Deus do céu. Calma, Ducarmo. Você vai acabar explodindo de tanta tensão. Você acha que dá para manter a calma? Só de pensar que aquela desgraçada fugiu de novo com a minha filha, eu sinto uma coisa que eu não sei nem te explicar o que é. Ai, mãe, eu sei exatamente o que você sofreu, o que você está sofrendo. Cara, se me roubassem o dado, eu não sei o que eu seria capaz. Fale isso, pelo amor de Deus, vire essa boca para lá. Que nunca vai lhe acontecer uma desgraça peça, meu filho. Como também não vai se repetir com você, Ducarmo. Claro que não, porque eu não vou deixar. E quando eu digo eu, eu quero dizer eu e o madruga também. Ai, Deus ouça vocês. Eu estou com o coração apertado por demais. Você está escondendo o rosto, o que foi? Nada, filha. A luz está me incomodando. Ai, o que é isso? Solta. Desculpa. Desculpa. Dizabeu. Desculpa. Desculpa. Mãe, eu acho que eu vou ficar... Não, Isabel, não! Mãe, eu não vou poder... Isabel, você não pode fazer isso agora. Não me amadona. Como é que é? Vambora, vocês vão atrasar o voo. Vem, filha. Filha, vem. Vem, vem. Não sei. Eu não sei o que aconteceu comigo. Não sei. Calma, respira. Bebe um pouco d'água. Alguma explicação deve ter. Porque ninguém chama por ninguém que não esteja assim por perto. Eu não sei explicar. Eu só sei que o nome dela veio assim como uma golfada de dor e aflição. E eu tive que dizer o nome dela. Como se eu implorasse para que ela não fugisse de novo. Foi isso? Calma, não pensa nisso. Não fique impressionado, Ricardo. Meu Deus do céu. Será que deu tudo errado? Isso foi um aviso. Será que minha filha já partiu? Claro que não, Lucca. Você está apenas de um pouco expressionada. Só isso. Mãinha, vai dar tudo certo. Passageiros do voo número 8574 com destino à Curitiba. Embarque imediato no portão... Ai! Ai! E aí